Olá, você que é do signo de Capricórnio e está aguardando ansiosamente as previsões com o tarot terapêutico para o mês de agosto. Sejam bem-vindos à página Cássia Suzana. Hoje, como sempre, vamos falar sobre a resolução do mês de agosto para você, dinheiro, abundâncias, amor, que a gente não pode esquecer, e saúde, que é sempre importante a gente saber como é que está as energias de saúde para o mês de agosto para Capricórnio. E sempre vou pedir, inscreva-se no canal, aperta no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixa seu comentário, compartilha com aquela amiga que adora um tarotzinho as previsões, ajuda o canal a crescer. Vamos lá que Capricórnio não quer esperar, vamos para as previsões, vamos direto para as evoluções, para Capricórnio nesse mês de agosto, crescimento, evolução, trabalho. Vamos ver o que será para agosto, Capricórnio, pedindo para os mentores de luz, muita luz, muito crescimento, as melhores vibrações que os mestres ascensionados permitam. Capricórnio. E a gente acesse as mensagens para Capricórnio, não esquecendo, ascendente, lua e signo solar em Capricórnio, tá ok? Vamos lá. Duas cartas, mais uma para um resumo, uma resolução. Sol e a temperança. Capricórnio, Capricórnio, a gente sabe que vocês são signo de terra super focado e muito organizados quanto a vida de vocês, a vida material, muito amorosos. Mas aqui está dando um sinal muito positivo para o mês de agosto para vocês. A Carta do Sol fala em sucesso nos resultados, num trabalho bem feito e não desperdiçado. A temperança fala nesse jogo de cintura que vocês têm e vocês vêm aplicando ele muito. Também muito foco, né? Muito foco. Para que vocês tirem o melhor proveito das mudanças também que podem acontecer. Então vocês não se perderam muito e também vão estar assim no mês de agosto. Vibrações muito altas para abundância, tá? Mantenham-se plenamente organizados com os ganhos. Vejo muitos Capricornianos fazendo investimento financeiro. Vocês vão ter muito sucesso nesse ponto. Ou se vocês já quiserem iniciar pesquisas em agências bancárias, nas agências de vocês. Ou nesses aplicativos, né? Que já possuem câmbio ou investimento financeiro. Eu vejo vocês com muita sorte nisso, tá? Fazendo esse dinheiro crescer ao longo de um tempo bem seguro. Não vejo vocês tendo dificuldades em lidar com o dinheiro e a organização profissional de vocês. A carta da Imperatriz, para as mulheres, tá? Para as mulheres, os ramos profissionais que são, por enquanto, especificamente femininos, tá? Que estão localizados ao feminino. Eu vejo essas mulheres tendo também muito sucesso, tá? Mas a carta da Imperatriz, eu vou até tirar mais uma aqui. Carta do Mago. Olha! Gente, isso aqui é muito positivo para agosto, para as Capricornianas. Isso não quer dizer que os Capricornianos não estejam passando por esse momento positivo. Mas, Capricornianas, atenção! Para vocês que querem cargos de chefia, ai! Momento espetacular para as Capricornianas. Promoção, direcionamento, um cargo mais alto. O interessante é que eu vejo assim. Você se posicionando na área de moda, beleza, saúde estética também. Áreas de comércio, e-commerce, YouTube, vendas digitais. Mas, vocês muito na frente disso e tendo uma colocação alta sendo visualizada e positiva para vocês. Gente, cargos de chefia, de muito alto poder. Muito bom! E também, muito provavelmente, vocês abrindo a empresa de vocês de acordo com esse foco, esse crescimento que vocês têm tendo. Gente, isso é muito bom! Então, Capricornianas, atenção! No geral, Capricorniano vai estar num foco muito profissional alto. Mas, as Capricornianas vão ter uma modificação interessante, uma movimentação poderosa nesse mês de agosto. Atentas, viu, Capricornianas! Vamos para o amor! Amor, amor! Capricornianas, mês de agosto. Não se esquece de escrever no canal. Mandar para aquela amiga. Para a irmã que gosta de um tarozinho. As previsões de agosto, não esquece! Vamos ver. Para os solteiros, o amor. Duas cartas, um resumo para o amor, para o signo de Capricórnio. E para os casados, tá? Vamos lá. Solteiros, o amor. No geral, tá? O gentleman, a carta do poço, no mês de agosto para os solteiros, tá? Meninos do signo de Capricórnio. Muito provavelmente, alguns de vocês passaram por um momento muito difícil nos meses anteriores. Com o amor, com o sofrimento, passaram alguma fase muito difícil nessa convivência. Principalmente, depois do sofrimento, voltar à vida normal, né? Eu vejo que vocês vêm voltando para Capricórnio nessa parte do amor. Eles são muito profundos. Eles são muito dedicados. E quando acontece uma ruptura, eles custam pouco a sair disso. Sem sair machucado, até essas feridas fecharem, é um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Não quero dizer que as mulheres não passem por isso também, não tem mais dificuldade. Mas atenção, meninos do signo de Capricórnio, tá? Esse mês de agosto deve ser um mês de cura. E que vocês já estão se preparando para estar próximo à vida normal que vocês desejam. Mas paciência com vocês, tá? Muita paciência vocês, solteiros do signo de Capricórnio. Não se aprecem. Deixa a ferida secar. Deixa o organismo estar acostumado. Vão curtir um pouco mais a vida de solteiro. Não queiram trazer do passado, novamente, aquele sofrimento que fez machucar vocês. Tentem se afastar, inclusive, de pessoas que estão muito próximas daquela pessoa que magoou vocês. Tá? Muito cuidado. Agosto é um mês de cura e de preparo, tá? De muita luz. Vocês vão conseguir sair dessa. E mesmo assim, a carta do poço fala, se pode ser difícil a subida, mas busquem ajuda. Se vocês estão precisando lidar com todas as dores, as crenças, e esse amor machucou muito no passado, se machucou mesmo, busquem ajuda de um terapeuta, busquem ajuda, um diálogo, uma compreensão, um profissional especializado que ouça vocês com todo respeito. Tá ok? Mas não fica assim. Vai passar. Tá ok? Para os casados do signo de Capricórnio. A carta do tempo, a carta 37, a carta do trevo. É, quem espera sempre alcança. Muitos projetos, muitas coisas boas, fases boas, ciclos bons na vida dos casados, dos casadinhos e casadinhas, dos amores que já estão lá há bastante tempo, juntinhos no signo de Capricórnio. Eu vejo aqui que vocês estão lidando muito bem com o tempo de vocês. O tempo de casal, o tempo dos acontecimentos, dos projetos em parceria com esse marido, com essa esposa, na vida de vocês. E aqui fala em sorte. Sorte. Então, quem espera realmente tem um bom resultado. Podem ser tantas coisas boas, tantas coisas positivas. Mas no mês de agosto, a tendência é acontecer isso com mais rapidez. E vocês verem que valeu a pena esperar. Capricórnio, vocês estão tendo um ciclo de muita paciência. Estou gostando muito de ver. E vocês estão focados. Isso é ótimo, ótimo. Esse cuidado que vocês estão tendo no relacionamento de vocês. Carta da bússola. Olha que coisa interessante. Bem a ver com o signo de terra, Capricórnio. Os caminhos são esses. E vocês, sigam. Sigam continuamente. Não desistam. Sempre lá no final. A linha de chegada, existe o prêmio de vocês para aquele que continua persistindo. Metendo força, coragem e determinação. Então, tanto para o amor, para os solteiros, quanto aos casados, é no final. No final do arco-íris. Tem sempre um pote de ouro. Vale a pena continuar buscando, tendo esse foco, mas caminhando. Sem deixar de caminhar. Está agindo. Mas também sabendo esperar os momentos certos para agir. Mas nunca esquecer esse cuidado lindo que vocês têm que ter com o parceiro e contigo mesmo. Está ok, Capricórnio? Força! Que coisa linda! E vamos para a saúde. Saúde. Signo de Capricórnio no mês de agosto. Saúde. Saúde. Capricórnio. Agosto. Saúde. Saúde. Ai, com certeza. Eu concordo. Gente, uma coisa muito boa. Quando a gente está com muito foco. É se dar um prêmio. A carta da dama. A carta do barco. Fala em mudanças, mas essa mudança para descontração, para relaxar. Para a gente se entregar a esse momento mais humano, mais sensível, mais sentimental. Será que vocês já não estão há muito tempo esperando para marcar aquela viagem, para descansar, para aproveitar um pouquinho mais? Porque, às vezes, vocês vão protelando, 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 porque a carta do livro fala isso. Às vezes, tem tanto compromisso e vocês estão protelando, deixando para amanhã, para depois de amanhã, o momento certo. Não! Quando for a época de férias, for a época da pausa, fecha tudo, tá? E respeitem esse pedido de descansar do corpo. Desse chamado interior a fazer algo para vocês se dedicarem a si mesmos, a saúde de vocês, ao descansar. Principalmente junto à natureza, ao mar, às montanhas, aos rios. Eu vejo aqui o momento de dar uma pausa, mas de aproveitar em um lugar completamente diferente. A saúde de vocês se renova muito mais rápido quando há essa possibilidade de curtir a vida. Então, quem, meus amores do signo de Capricórnio? Ai, obrigada por estarem aqui, muito obrigada. Obrigada demais por esse momento aqui com vocês. Não vou cansar de pedir, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem no finalzinho aqui, hashtag sou de Capricórnio, para eu não deixar, né? Para eu saber que você acompanhou até o final e muito obrigada. Ah, você viu que na barra aqui do texto vem sempre um número para contato, né? Agenda a sua consulta de tarot terapêutico ou a sua terapia quântica vibracional. E muito obrigado, Capricórnio, muito obrigado. Ah, vai no Instagram e no Facebook, a gente também está lá. Segue a nossa página, ok? E te espero então, Capricórnio, em setembro. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.